Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Louco por Bíblias, fora o sacramento aqui, o louco das Bíblias, amo Bíblias, você ama Bíblias? Eu também amo, então fica comigo aqui até o final, porque eu tenho aqui da Editora Paulus a minha Bíblia Interativa, uma baita indicação aí para o seu pequeno, para a sua pequena, fica comigo que eu vou mostrar em detalhes, porque o material é de primeira, porque antes eu quero falar do curso de interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse, 11 modos que vai ensinar você como estudar a Bíblia da forma correta, exegese, hermenêutica, texto, contexto, gente, muita coisa, se falar em 10 parábolas bíblicas que vão ser destrinchadas mostrando o conteúdo de cada uma delas, os bônus, dicionário, concordância, aplicativo que você baixar para o seu celular e muito mais, está tudo aqui, link na descrição desse vídeo, vai lá, valor único, curso é vitalício, não tem validade, você se matriculou, já começa a estudar, fica aqui a minha indicação, curso interpretação bíblica de Gênesis Apocalipse, gente, se você quiser comprar esse material aqui da Editora Paulus, inclusive, Editora Paulus, beijo para vocês, enviaram esse material aqui para o canal, para fazer um baita de um review para vocês, o link de compra eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, rapidinho chega para você, sem maiores dores de cabeça, link também do meu WhatsApp, da comunidade no Telegram, eu falo sempre de promoções na Amazon, e aviso você da subida de novos vídeos, e o meu Instagram, se você quiser me conhecer um pouco mais, minha família, minha igreja, está passando aqui agora, vai lá, eu vou ter o maior prazer de receber você, tá certo? Dado todos os avisos, puxa a cadeira e senta, lá vem o review da minha Bíblia Interativa, Editora Paulus, em detalhes, hein? Minha Bíblia Interativa para Crianças, gente, uma Bíblia espetacular, sensacional, que eu indico aí para você e seu filho, você já já vai entender o porquê que eu estou falando para você e seu filho, porque realmente é sensacional esse material, o nome já diz aqui, ó, Interativa, com 45 janelas Interativas, já já você vai descobrir, bora lá para a Despex, para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa, quando você fizer a aquisição da sua Bíblia, vamos lá, essa Bíblia é a Bíblia da Editora Paulus, ou Paulus Editoras, né? A sociedade publicação, agosto de 2023, dimensões, ela tem 21 centímetros de largura, 28 de comprimento e 2 centímetros de altura, número de páginas, 14 páginas e o seu peso, 640 gramas. Gente, essa é aquela Bíblia para aquela criança na faixa etária aí, a partir de um ano, dois anos, se você já quiser contar historinhas bíblicas para ela, é muito interessante, quero desde já agradecer a Editora Paulus por ter enviado esse material, uma editora católica que traz conteúdos, olha, relevantes, muito bom mesmo, gente. Ó a capa dela, a capa dessa Bíblia, ó, capa dura, ó, Minha Bíblia Interativa, aqui em Dourado, olha só que coisa linda, aqui atrás também tem aqui, deixa eu ler aqui para vocês, Minha Bíblia Interativa, Minha Bíblia Interativa é o guia perfeito para introduzir as crianças nos textos do Antigo e Novo Testamento, com inúmeras e divertidas janelas interativas para abrir, a cada página as crianças vão aprender coisas novas sobre as narrativas da Bíblia, as surpresas escondidas ajudam no desdobramento das histórias, preste atenção, e criam um itinerário divertido para as crianças se recordarem delas, divirta-se enquanto se aprofunda nas mais belas passagens bíblicas. Aqui já tem um spoiler desse material, gente, muito bacana, é show de bola demais, muito boa, vamos abrir aqui, são 14 páginas, mas assim, 14 páginas de um conteúdo imersivo, interessantíssimo, muito bom mesmo, muito bom, deixa eu me acomodar aqui para abrir, para mostrar para vocês, então, aqui, abrindo aqui a Bíblia, olha só, a criação do mundo, bem colorida, com os animais, do jeito que as crianças gostam, você pode estar se perguntando aí, irmão Flávio, até que idade você recomenda essa Bíblia? Eu acredito que aí, até os 6 anos de idade, eu acredito que vai bem, tá? Porque eu estou tirando por Heitor aqui em casa, Heitor tem 5, se eu abrir um negócio desse na frente dele, ele vai ficar doidinho. E aqui eu estou na Gênesis, a criação do mundo, tem uma parte do texto do Gênesis de 1 a 3, né? Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus. Resumido, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e coberta pela escuridão, mas em apenas 6 dias, Deus encheu o mundo de cores, criando lindas plantas e flores, pássaros alegres e todos os peixes que nadam no mar. Então, ele já faz um apanhado de Gênesis 1 a 3, toda nessa página aqui, olha só as figuras, gente, olha que maravilha. Olha o céu, os luminários aqui, ó, à noite, o dia com o sol, o golfinho, baleia, peixe. Agora, pense aí no seu filho, você lendo isso aqui para ele à noite ou durante o dia, à noite, vai, e você mostra essas figuras interessantes para seu filho. Olha que beleza de material, de conteúdo. Aí aqui, presta atenção, agora entra a parte divertida da coisa, tá? Como você se sente hoje, senhora coruja? Presta atenção, a coruja, ela está bem aqui, ó, tá vendo? Mas tem um recorte aqui em cima, ó, tá dando para você ver daí? Tá, tem um recorte aqui em cima. Aí você vai fazer a interação com o seu filho, ó. Aí você pergunta a coruja e olha só, tem uma interatividade bem aqui, ó. Adão e Eva viviam com Deus no jardim do Éden. Infelizmente, uma coisa muito ruim aconteceu. Um dia, o mal se manifestou em forma de serpente. Olha, você aí introduzindo seu filho nessa narrativa, ó. E do lado, quando você abre aqui, ó, ó, você tem aqui a narrativa. A serpente aqui, Eva bem aqui e a árvore do jardim. Aí diz aqui, Eva dizendo, ó, a forma de serpente enganou Eva, dizendo para ela comer o fruto que Deus havia proibido. Adão também foi tentado e os dois comeram do fruto proibido. Por causa disso, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, tá? Então vai ter essa interatividade aqui, ó, para você ler. E tem outras interatividades também, ó, ó, o passarinho que perguntou a coruja como ela se sentia. Olha só aqui, ó, ó, olha, olha só, dando comando para os outros filhotes aqui, ó. É uma mamãe, ó, mamãe pássaro, tá vendo? Então tem essa interatividade aqui que é muito legal para seu filho visualizar e guardar na memória, fixar na memória, não só a toda narrativa, como também as figuras, ó. E já começar a identificar os animais, ó, a girafa aqui, o jacaré. Deixa eu abrir outra interatividade aqui com vocês. Aí diz aqui, ó, olá, leãozinho, você está pronto para o banho? Olha só, o elefante perguntando se o leãozinho está pronto para o banho, ó. Ou o Adão, né, que é Adão que está aqui com o leão. Um dos dois está perguntando. Eu sei que o elefante está dando um banho no leão e no final de tudo, olha o leão como é que ficou. Tomado o banho, fresquinho, bonitinho, olha que maravilha, gente, ó. Muito legal, muito legal a interatividade dessa Bíblia, desse material, muito bom. Vejam como eu consigo fazer a água respingar, ó. Aqui é tartaruga, o cavalo marinho, aqui o albatroz, né. Muito legal, gente. Ah, animais é comigo mesmo, eu gosto bastante. Só que eu não vou mostrar toda a interatividade dessa Bíblia, porque para você saber o que tem no restante das 14 páginas, você vai ter que adquirir o seu material para você e seu filho, porque acaba sendo uma coisa divertida, tanto para os pais como para os filhos. Então, as janelas interativas eu não vou abrir, porque o link de compra desse material eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, chega rapidinho para você pelo site da Amazon, mas o corra, adquira, vem dia das crianças aí, é um baita de um presente. E nessa janela interativa, gente, olha o tamanho dessa figura da Arca de Noé, gente. E eu estou contando aqui, sabe quantas janelas interativas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha, só que eu contei aqui, eu acho que tem sete janelas interativas aqui, pela minha contagem. Eu posso estar equivocado, podem ter mais. Eu estou aqui me coçando para não abrir. Não vou abrir, não, vou deixar vocês curiosos para saber. Olha, tem o Êxodo, olha que imagem espetacular, meus irmãos. Olha que Bíblia lindíssima. Olha que imagem, gente, do Êxodo. Olha, Moisés passando com o povo a pés e chutos. Aqui os soldados e faraó. Não vou abrir. Olha só, gente, essa imagem. Jonas e o grande peixe, para você explicar para o seu filho. Jesus nasceu, olha que imagem espetacular, gente. Lindo demais essa Bíblia. E agora imagine as janelas interativas para você contar para o seu menino ou para a sua menina. É espetacular essa Bíblia, muito boa. Muito boa, olha isso. Quando Jesus acalmou a tempestade. Eu ainda estou dando uma colher de chá para vocês que eu estou mostrando as imagens. Jesus está vivo, olha, Jesus ressuscitou aqui. Finalizou? Finalizou. Ó, gente, dá aquele gostinho de quero mais, né? Justamente, como é uma Bíblia para crianças, essas histórias você pode repetir várias vezes, tá? Você pode repetir várias vezes a contagem disso aí para seus filhos, tá bom? Fica aqui como dica para vocês. Por favor, considere comprar pelo link do canal, que me abençoa muito, me ajuda muito a manter essa obra aqui. E se você quiser fazer um curso completo de teologia, uma formação completa em teologia, eu vou deixar o link também aqui embaixo, do Nascidos de Novo, o pastor Raul, ele traz aí para a gente muito material bom nesse curso de teologia completíssimo para você estudar e se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, continue aí me ajudando a manter esse canal vivo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui a minha dica de mais uma Bíblia interativa para seu filho, para você aí introduzir ele no estudo da Palavra de Deus e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fica a minha gratidão, editora Paulo, por enviar esse material, que é lançamento belíssimo, nota 10. Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família, um forte abraço, até o próximo vídeo, review a box, Batalha das Bíblias, Flávio News, consultoria online e tchau, tchau meus irmãos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.